E aí, irmão, a fazenda tá bonita, viu? Tá sim, meu irmão. Tá sim. Tratamento, né? É. Toda semana eu gasto. Ô, meu irmão, essa semana eu tô com vontade de ir embora. Ir embora? É, eu tô com vontade de ir embora. Fica mais, rapaz, aí. Nada, já tá com o tempo que eu tô aqui. Não, rapaz, você não tá perfeito de nada, né? Tem certeza, irmão, que eu posso ficar mesmo? Sim, meu irmão. Pode ficar à vontade, cara. Você é meu irmão. Após o que estão dizendo, eu vou ficar aqui. Bora, bora andar por aí. Bora. Bom, bem. Oi. Você viu a minha filha, Annelise? Vim, não. Ah. Ela deve estar na fazenda aí passeando. Acho que sim. Bom, bem. Você quer? Não, obrigado. A gente tem, porque a gente tá junto. E não tem nenhum filho ainda. Filho? Sim, filho. Vou fazer paria com a minha filha, Annelise. Mas tá cedo ainda. Cedo com você, cedo, meu bem. Eu acho que tá cedo. Isso é nóis. Não. Acho que você evita bastante. Dá essa impressão de filho. Não, meu bem. Não. Mas é assim mesmo. É. Mas é o meu sangue, sabia? Eu tenho um filho. Mas reparei com a minha filha, Annelise. Eu sei que Annelise não é sua filha, né? De sangue, né? Foi com outro relacionamento que eu tive. Mas enfim. Ele é tanto, velho. Você sabe que eu tinha, né, meu bem? Eu sei, mas agora não. Você me entende, né? Tá bom. Tá bom. É loucável? Tá certo. Tchau. Tchau. Oi, Annelise. Oi. Tudo seu tio? Vem, não. Vem, não. Vem, não. Não é, não. É um milagre, é assim. É uma engorabada. Sei lá. Me deu uma contada tão grande hoje. Aí eu mandei comprar pra mim. O que foi? Eu tô ficando mal-estar, um enjoo. Um enjoo, né? Oi, venha não, viu? Eu vou ali. Vai. Pode ser que eu falo uma coisa? Porque minha pai ia ficar tão feliz que eu tivesse gravidadeira. Ô, menina, vira essa boca pra lá. Aí eu vou tomar, eu vou ali. Se cuida. Será que ela tá gravida do meu pai? Filha, sabe qual é o meu sonho? Não, pai. É ter um filho com sua madacha. Seria bem legal pra ir fazer pareia comigo. Ô, pai, ela tá estranha esse dia pra cá. Como assim, filha? Estranha? Tá comendo até doce de goiaba. Como assim, filha? Ela não gosta de doce de goiaba? É, pai, mas ela tá comendo. Será que ela tá gravida, filha? Não sei, pai. Mas tá não. Mas fica feliz, sabia? Mas tá não, filha. Eu falei pra ela que o sonho mesmo é ter um filho, ó. Fazer pareia contigo, sabe? Mas ela não, é nova, não sei o quê. Assim mesmo, né, filho? Bora, filha, bora. Bora. Mas seria massa, viu? Mas, irmão, tá fazendo o que aí? Eu tava olhando a bagunça daqui de dentro. Bagunça? Sim, a bagunça. Ah, tá bom. E tá fazendo o que aqui? Tem pra cidade. Viu? Quem mais não? Vou não, vou ficar por aqui pra fazer a fazenda. Tá bom, então. Bora. Bora. Bagunça. Aqui tá tudo limpo. Olha. Ai, que susto. Olha, tu não sabe de uma. O quê? O meu irmão quase que flagra a gente. Assim que eu saio, que eu fui sair de casa. Não, não foi nada, não. Ela que tá... A sua madrasta que mandou ir arrancar a batata. Eu vou lá. Foi, sim. Vai lá. O que foi? Vai não pra rua com seu pai, pra cidade? Vou lá. Ele foi pra rua, né? Foi. Eu acho que ele não vai levar a saída, Gelo. Tá bom. Tchau. Tchau. Meu Deus, ela quase pegou a segunda. Meu Deus, que mal está. Será que eu tô grávida? E se eu tiver, não é do meu marido. Eu evito? Então deve ser... Deve não, com certeza é do William. Ai. Ai. E agora o que que eu faço? Onde tá acontecendo o que aqui, mãe? Eu tô passando mal. Passando mal, por que não vai pro hospital? Não, mas deve ser alguma besteira. Besteira, tá quase morrendo aí? Eu tô muito enjoada. Injoada? Hoje aconteceu um negócio estranho. O quê? Eu não como goiabada de jeito maneiro. E hoje me deu um desejo de comer goiaba. E quando eu comi, botei agora tudo pra fora. Como assim goiabada? Você não gosta de goiabada? Não, eu não gosto de goiabada mesmo. Mas eu senti um desejo. Então, desejo? Sim, um desejo e vomitei. Quer dizer o que com isso? Sabe? Sabe de uma coisa? Eu tô achando que eu tô grávida. Grávida? Grávida. Então quer... Você quer dizer que o... O meu irmão vai realizar o sonho dele? De ter um filho? Não. Como assim não? O que você tá falando? Se eu tiver grávida, o filho vai ser seu. Meu? Seu. Oxe, que meu. E por que você disse que é meu? Porque eu sempre evito com meu marido. E com você eu nunca evitei. Não. Vem aqui assistir o meu filho. É do meu irmão. Que filho meu? Se eu tiver, é seu. Eu não tenho dúvida disso. Posso tirar isso da sua cabeça. Esse filho não é meu não. E se eu tiver e o filho for seu? Não se preocupe com isso não. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu sim espero, viu? Ih, aqui, ó. Olha, minha Cibirinha. Tá fazendo o que aqui? Não dá não. Você vai procurar a sua mãe. Pra quê? Não dá não. Bora andar por aí. Bora. Bora. Tá fazendo o que aqui? Nada não. Eu tava falando com a sua madracha. Meu Deus do céu. Tinha esse pegado. Não sei o que seria de mim agora. Deus chama a chama e ela não atende. Oi. Oi, doutora Adilane. Boa tarde. Gostaria de falar com a senhora. Tá ocupada? Eu queria tirar uma dúvida. Porque faz uns dias já que eu já tô enjoada. Aham. Muito enjoada. Também senti desejo de comer guiabada. E olha que é uma coisa que eu não gosto. E assim quando eu comi eu botei pra fora. Eu tô com umas coisas aqui na cabeça. Uns pensamentos. Mas eu queria tirar uma dúvida com um profissional, né? Aí a gente fala com você. Será, doutora? Eu tava desconfiada disso também. Mas não tinha certeza. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu tô grávida. Mãe, você tá grávida? Que susto. Você é pai? Não, que conversa é essa? Você falou que você tá grávida? Não, não tô grávida não. Vamos, vem. Calma. Vamos preparar tudo, viu? Calma, Marco. Deixa eu conversar com você. Eu tava conversando com uma amiga e ela disse que tava grávida. E não eu que estava grávida. Não? Não é você não? Não. Não sou eu. Eu vou pensar que era você. Não, não é eu não. Tá bom, velho. Tá. Tá bom. Ô, Bem, tenho certeza que você não tá grávida? Ainda você tá pensando nisso? Não, você sabe. Eu ia ficar bastante feliz, né? E outro, se eu tivesse grávida, já tinha perdido seu filho, né? Porque você me dá susto toda hora. Era mesmo. Mas, enfim. Mas, você ficar feliz, sabia? Eu sei. Eu vou fazer as coisas. Fazer? Acho que eu vou fazer a minha cabeça mesmo. Ô, meu irmão, chegou você da cidade hoje? Sim, irmão. Cheguei sim, cheguei. Tá pensando em pouco aí? Não, não. Sabe o que foi, irmão? Eu escutei de mim escudo falar que tá grávida, sabe? Grávida? Sim, mas quando eu perguntei ela, ela disse que é uma amiga dela. Ah, sim. Tá grávida, sabe? Gente, é teu sonho, né, irmão? Teu filho. Acho que é uma certeza, irmão. É um sonho fazer a parede com a minha filha. Mas, enfim, isso é da vida, né? Mas, vai que daqui a um tempo vem, que pode acontecer, né? É, meu irmão. Pode ficar à vontade, que eu já falei isso pra você já, irmão. Tá certo. Irmão. E? É... Eu me lembro que se fosse ontem ou hoje mesmo. Quando eu falava que eu queria ser fazendeiro, sabe? As pessoas ficavam mangas de mim. Ah, vai ser fazendeiro o quê, irmão? Cobertão, não sei o quê. É, meu irmão. Mas hoje realizo o sonho. Eu lembro. Na escola? E hoje, fazendeiro rico. Fica de terra, gado. Enfim, meu irmão. É isso, cara. Nunca pode se importar com o que os outros dizem. Sei que... Sempre erguei a cabeça e... Só sei que eu reali bastante pra chegar até aqui, né? Só tenho a agradecer a Deus, velho. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma esposa linda, enfim. Uma filha. Cara, eu fico muito feliz mesmo, sabe? Sabe o que eu quero, irmão? O quê? É que se a nossa mãe estivesse viva, mano. Ela ia ficar muito orgulhosa de você, viu? De mim não, cara. De você também, meu irmão. Já falei pra você... Mas foi você que conquistou tudo isso. Mas falei pra você, né, meu irmão? Porque... Tudo que é meu é seu, né, cara? Viu? E é isso, meu irmão. Você tá bem tempado aqui, cara. Você é meu irmão de sangue, velho. Sangue por sangue, cara. Não sei, meu irmão. Te amo, cara. É isso. O que é seu é meu, cara. Viu? Enfim, meu irmão. É isso, parceiro. Meu irmão, vou cá, viu? Tá bom? Viu? Eu vou... Eu vou olhar aqui como tá os gados. Será que realmente ela está grávida? Meu Deus, meu irmão. Será que eu tô fazendo errado de perceber isso agora? Meu Deus. Por que você tá assim? Assim como? Você já tá aí agoniada. Eu percebi que eu tô fazendo errado com o meu irmão. E eu tenho uma notícia pra te dar. Por quê? Eu tô grávida de você. Como assim grávida? Tem certeza? Absoluta. Hoje eu falei com a minha médica e ela confirmou. Não, mas não é meu, não. É seu, sim. Eu não tenho dúvida disso. Não, não me meto suas confusões, não. Não é meu filho, não. Foi o que a gente fez. Não veio me culpar sozinha. E agora? Agora eu não sei. Só sei que eu estou grávida. E de certeza é seu. Sabe qual é a melhor coisa a fazer? O quê? É contar pro seu irmão. Contar pro meu irmão? Quer me ferrar com ele? Não, é a melhor solução que a gente tem. Se tu contar, ele vai botar eu pra sair daqui, vai botar tu pra sair, tu vai criar esse menino na onda, se tu tiver grávida. Eu não sei. Olha, pra deixar dessa agonia, sabe qual é a melhor coisa a fazer? O quê? Matar esse menino. Você tá doido? Você nunca mais fale isso. Você quer que eu faça o quê? Você tá pedindo pra eu matar o seu filho, seu próprio filho. Eu não sei se é meu filho. É sim, e a melhor coisa a fazer, eu vou contar pro seu irmão. Nada de contar, você tá louca? Vou contar sim, você vai assumir o seu papel de pai. Não, você não vai contar nada pra ele, não. Eu vou contar sim, vai ser a melhor coisa a fazer. Você vai ter que assumir as suas consequências. Você não se preocupe, eu vou cuidar de você. Isso é do meu sangue. Ana? Oi. Você está grávida? Tô. Seu pai vai ficar muito contente. Fala a verdade, esse bebê não é do meu pai, é do meu tio. Eu vi tudo. Eu vou contar logo a verdade mesmo. Não é do seu pai. É do seu tio mesmo. Eu sabia. Eu errei. Mas a melhor coisa a você fazer é contar pro seu pai toda a verdade. Com certeza. Vou falar pra ele agora. Bora. Meu bem? Filha, o que é que você está? Meu bem, perdoa. Perdoar de quê? Eu estou grávida. Você está grávida? Então você é pai? Vai. Quanto eu vou olhar pra ele logo? Não. O filho não é seu. Não estou entendendo. O filho não é meu? Não, não é seu. Meu bem, como assim? O filho... O filho é... De quem? Desembucha. É do tio. Estou perguntando. Como é, chora? Esse filho não é meu, não? Não, não é seu, pai. Não é seu. Me perdoa. Tudo aconteceu do nada. E aconteceu isso. Agora eu estou grávida do seu irmão. Eu te amei bastante. Marcos, você está me machucando. Você está me machucando. Para. Eu estou grávida. Me solte. Me amava. Me solte. Me perdoa. Ai, meu Deus. Olha aí o que você fez com o meu pai. Agora ele está triste lá. Eu não sei o que fazer agora. Agora já é tarde, né? Vou pegar o meu filho e vou embora. Ele nunca mais vai me ver e nem vai ver esse bebê. Mesmo que não seja dele. O que é isso, irmão? Marcos, o que você está fazendo que é o que eu... Eu devia acabar com você. Pai. O que é isso? Para. Deixa eu travar isso. O que é que está acontecendo? Você me traiu, meu irmão. O que é isso, cara? Você é meu irmão de sangue, velho. Por que você fez isso, hein, cara? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Me perdoa, meu irmão. Eu estou arrependido do que fiz. Não te perdoa, não, irmão. Não te perdoa, não. Isso não existe perdoa, não, velho. Isso não acabe com você. Porque você é meu irmão de sangue. Isso. Eu tenho respeito à nossa mãe. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Pega a Ana. Faça o papo de homem, viu? Assuma. Entendeu? E nunca olhe para a minha cara. E nunca me chame de irmão. Porque eu não tenho irmão mais. Isso. Agora sai, minha frente. Sai. Olha. Nunca mais vim procurar meu pai, viu? Pode sair daqui. O que é isso, filha? Não sei, pai. Mas calma, pai. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, filha. Eu estou errado, filha. O que é isso? O que ela fez comigo? A vida é cheia de surpresa. Cheia de surpresa mesmo, velho. Surpresa. Sabe o que é surpresa? Tipo um presente. É isso que é a vida. E foi isso que o filme que fizemos hoje. Espero que vocês comentem e curtam, viu? Bastante. Porque o que eu passei hoje não é para qualquer um, não, viu? E eu quero agradecer também a minha amiga Annelise, atriz do canal. E minha amiga, minha filha, a minha amiga Ana Lívia. É isso aí, pessoal. Espero que você goste desse vídeo. Comente bastante, viu? E você vai mandar um abraço para quem? Fala. Para quem quiser mandar um abraço. Mandar um abraço para a Adriele. Sim. Eu esqueci de mandar um abraço. Calma. Ai, Jesus. E a Mandelaide. Como é o nome dela? Mandelaide e a Adriele. Essa é a Adriele. Porque o som está meio por causa do vento, né? Mas vai parar. É isso aí, pessoal. E que agradecer também ao meu amigo Câmara. O William, Câmara à toa, tudo aí. É isso, pessoal. E só agradecer a todos vocês, viu? Abraço para o meu amigo Lenilson. O Lenilson, o companheiro do que? E o Danilo, né? O Danilo? O povo medeiro. É brincadeira, pessoal. O Danilo deu uma parada. Ele está resolvendo o negócio da saúde dele. Mas ele volta amanhã, viu? Amanhã ele está ganhando para a gente, pessoal. Não se preocupe, não. E quem manda um abraço para o meu amigo Lenilson. A minha amiga Cida, que não assiste. O meu amigo Paulo Sérgio, parece que é esse mesmo. É toda pessoa. Vai falar lá no canal. Vai falar. O meu amigo Roberto, lá do Matadores. Roberto, estamos juntos, meu irmão. É meu amigo parceiro. Pessoal, obrigado mesmo, viu? Obrigadão mesmo, velho. E o que eu passei nem pouco caiu, não, viu? Jamais. Fui. Vamos deixar assim para as pessoas. Tchau, 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 tchau.